Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu quero dizer uma coisa muito importante para todos vocês, porque o nosso subconsciente é a principal parte do nosso ser. Ele sempre quer nos comunicar coisas, e ele sempre nos comunica de uma forma extremamente precisa sobre quaisquer questões da nossa vida, que tu pode ter pedido ou não essas informações. E elas são sempre confundidas com sonhos, e muitas vezes confundidas com projeções astrais. Então hoje eu quero trazer essa ferramenta que tu vai usar para o resto da tua vida. Porque eu, a partir do momento que eu aprendi a interpretar essas informações, que a nossa mente subconsciente nos passa através dos sonhos, que a gente chama assim, ela nos passa todas as informações que a gente precisa. E mais do que isso, o momento que a gente está vivendo, o que a gente precisa passar. Então eu vou mostrar para vocês hoje como interpretar é super simples, porque vocês não precisam interpretar porque alguém já fez isso para nós. Basta que a gente faça breves pesquisas. E antes eu quero falar umas outras coisas para vocês. Porque hoje a gente vai aprender como interpretar esses sonhos de uma forma super simples, e eles vão te dizer tudo. Ah, Pavel, eu tenho uma questão que eu queria saber, eu queria uma resolução, eu queria uma compreensão, eu queria entender algo que está acontecendo comigo. Se tu for dormir com a intenção de que tu vai ser respondido desta questão, tu vai acordar com um sonho. Às vezes é no meio da noite, mas eu tenho uma outra técnica para te pegar de fato esse sonho, essa imagem simbólica que o teu subconsciente produziu para te entender exatamente a questão que tu quer saber. Exatamente. Então eu vou mostrar hoje para vocês essa técnica, ela é maravilhosa, eu uso sempre, 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 sempre. Mesmo quando eu não uso, eu uso. Porque todas as vezes que eu retorno, eu trago um sonho e vou lá. Agora eu já sei o que ele quer dizer. Mas se eu não sei, eu pesquiso como eu vou mostrar aqui para vocês. E pum. Em ponto. É o nosso eu superior falando com a gente, que é o nosso subconsciente, né? Ele tem toda a informação do universo, está em contato com todas as coisas do universo, com todas as pessoas do universo. Ele sabe de tudo. Ele é o nosso ser que tem milhares de anos vividos, né? Para a maioria de todos, muitos anos vividos. Enfim. Pessoal, só tenho que dizer antes umas coisinhas aqui, porque muitos sonhos também são implantados na mente das pessoas. Certo? Você sabe que quando você sai para o plano astrofísico, a gente acaba onde nosso coração está. Nosso coração é a nossa bússola. E a gente vai acabar indo aonde a gente foi dormir pensando, ou as coisas que a gente gosta, que quer fazer ao longo do dia, às vezes não consegue. E geralmente a gente vai para esse local, né? A gente comunga com seres da mesma vibração, do mesmo nível vibracional. E muitas vezes eles podem colocar em nós algumas imagens que vão fazer com que a gente acorde lembrando e... Mas, Pava, será que isso é ruim? Não. Tá? Porque mesmo essas imagens holográficas colocadas nas pessoas, porque isso acontece, né? Porque é uma forma de manipulação, é uma forma que os espíritos obsessores podem te manipular, né? Te colocando ideias para que tu acorde mal, para que tu acorde cansado, pensativo sobre tais assuntos, remoendo tais assuntos que tu precisa esquecer. certas coisas que eles sabem que vai te deixar mal, eles vão lá e plantam aquela memória, aquele sonho, e tu vai acordar. Isso é ruim? Não, não é ruim, tá? Porque eu sempre digo aqui nesse canal, o mal está a serviço do bem, em última instância, e em primeira também, porque o erro é o que nos caminha para o acerto. O erro é necessário para aprender. Então, o erro é necessário para o crescimento. O mal praticado, ele vai nos mostrar, mais cedo ou mais tarde, seja através do sofrimento, o caminho verdadeiro. Então, isso tudo acontece, acredite, porque é permitido pela tua espiritualidade, pelo teu eu superior, pelos teus mentores espirituais, porque eles sabem que ali tu precisa aprender ainda. Se tem algo que te desequilibra, é disso aí que tu precisa, para te conquistar o teu equilíbrio mais verdadeiro, mais solidificado. Então, é ruim? Não, não é ruim. Mas, de todas as formas, tu pode aprender a interpretar essas informações, elas serão preciosíssimas para tudo na tua vida. Assim como todos os vídeos que eu trago aqui nesse canal, querem ser muito preciosos para a tua vida. Então, eu agradeço muito o like, a tua inscrição no canal, aperta aqui para se inscrever se não for inscrito, porque é um canal que muda a vida de todo mundo que assiste, ou num vídeo ou no outro, mas em todos tu aprende, tá bom? Então, eu agradeço demais a tua participação aqui nesse canal magnânimo da luz, que quer te trazer muitas alegrias e felicidades. Gente, como eu disse, eu tenho uma técnica, sempre que tu sonhar, tu pode fazer essa pesquisa aqui, que a gente vai fazer agora. Sempre, com todos os sonhos. Sejam bons ou ruins. Pava, que tragédia, eu sonhei que minha mãe estava morrendo. Pois saiba que é um dos melhores sonhos que tem. Então, a gente não pode, muitas vezes, tirar as nossas interpretações, porque a linguagem do mundo, o nosso inconsciente, ele é abstrato. A gente que tenta fragmentar em palavras, né? Sonhar que a mãe morreu, por exemplo, é uma libertação da dependência emocional da mãe. Então, isso é um passo marcante na vida da pessoa, que todos vão fazer, todos vão passar, todos deveriam e devem passar por isso, para se tornar seres libertos, vivendo por si. Tá? Então, eu peço que todos façam essa pesquisa que eu vou ensinar hoje, para tirarem as interpretações, e claro, não se limitem ao que diz a pesquisa. Porque, às vezes, para nós, tem um significado diferente. Porque o nosso inconsciente, ele sabe se comunicar com a gente. Vocês vão ver que ele é o que mais nos conhece. E que ele está lá gritando mensagens para nós, às vezes, dias após dias. e a gente está lá, ignorando, 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 ou não querendo ver. Tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns sonhos hoje, nessa compilação que eu quero trazer. E vocês vão ver que interessante que é esse novo espaço que vocês vão ter aqui para se comunicar com o eu maior de vocês. Vocês vão ver que, a partir de hoje, vai tudo mudar, vai tudo ser diferente. Vocês vão ter um amigo conselheiro dos mais sábios, que é o teu ser interior. E essa porta de comunicação que vocês vão abrir hoje, com ele. Não importa o sonho que vocês tiverem, façam essa pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Eu trouxe aqui um dos exemplos mais comuns, como, por exemplo, o carro, né? Sonhar com... Vocês vão lá na pesquisa do navegador que vocês quiserem. Sonhar com carro. Eu recomendo, pessoal, este... O site sonhos.com.br, tá? Eu recomendo o site sonhos.com.br. Vocês podem olhar em todos, mas este aqui é o que mais faz sentido para mim. Então, vocês clicam e dizem aqui, sonhar com carro, né? Tem diversos significados. variando de acordo com o tipo de sonho. Pode significar que em breve você é o suporte de pessoas importantes ou que você precisa ter mais paciência para resolver o seu problema. Mas olha só. Tem aqui, ó. Como foi o carro do teu sonho? Tu viu um carro? O carro era novo? O que aconteceu? Carro preto? Carro vermelho? Vamos ver. Daí carro vermelho. Sugere que você está querendo chamar atenção. Você quer chegar aos seus objetivos, ser reconhecido, ter o seu mérito divulgado aos quatro ventos. Quer mostrar ao mundo o que está fazendo e como está conseguindo ganhar prestígio. Seja no campo profissional, amoroso ou mesmo social. Carro pegando fogo mostra seus sentimentos de tristeza e desapontamento. Você está acreditando que perdeu a chance da sua vida de conquistar aquele sonho. Crê que deixou passar uma grande oportunidade, né? Então, é preciso recalmar para manter o otimismo e a confiança ainda que tenha perdido uma grande oportunidade e isso não significa que não terá outras. Certo? Sonhar com um carro desgovernado é uma forma do seu subconsciente te mostrar que é preciso gerir melhor a sua vida. Você está perdendo o controle de uma situação importante, não conseguindo focar, pois a sua ansiedade está alta. Então, acalme-se, é o que o teu sonho quer dizer. Recue e tire um tempo para entender a situação e porque tudo está acontecendo desse jeito. Certo? Sonhar com um carro sujo, carro amarelo, carrinho de mão, muito comum é carro verde. Aqui, ó. mostra que está indeciso, sem saber ao certo qual rumo tomar na vida. Você pode estar com dúvidas. Então, perceba o que está nesse sentido, quais são os verdadeiros conflitos que estão sobre todo esse turbilhão de emoções que está passando. Turbilhões de emoções que tu está passando. Então, sempre no sentido, ele vai te dizer sempre no sentido de tu contornar isso, de tu... como voltar ao teu equilíbrio, né? Vamos ver aqui mais um sonho. Eu reservei aqui mais um sonho para a gente ver. que é o sonhar com louça. Sabe louça de cozinha? Escrevi louça errado. Daí, eu procuro sonhos.com e tem várias significadas. O que tu estava fazendo com a louça? Ó, daí, por exemplo, aqui, ó. Aqui teve pouca coisa sobre a louça, né? Felicidade no lar. Mas se a louça estiver quebrada, rachada pronúncia o que precisará enfrentar algum desafio no trabalho. Se tu não achou nesse site, procura no outro, né? Dois significados sonhar com louça. E vê o que vai fazendo sentido para ti, né? Ó, lavar, dar louça de presente, louça de sobremesa, louça de porcelana, louça suja, louça nova, louça grande, louça vazia. Sonhar lavando louça, ó, é um dos sonhos maravilhosos, né? Sonhar lavar a louça na pia é um sonho de sinal de que você está absorvendo toda a negatividade do ambiente, do trabalho e da família, certo? Outras pessoas estão se divertindo às custas do seu bem-estar. É hora de abrir mão desta responsabilidade. Para ver uma máquina de lavar louça sugira o desejo de terceirizar parte do seu trabalho de rotina e responsabilidades na vida. No entanto, você ainda precisará ser proativo e atribuir as tarefas às pessoas certas. Olha as mensagens que o subconsciente é capaz de nos deixar, gente. E está tudo hoje em dia graças à internet, né? Temos tudo disponível em diversas formas de ver, né? Outro sonho muito comum é sonhar com dentes. E dentes é uma das coisas que tem mais significados possíveis, né? Olha só. Daí, a Personare também é um site muito bom, né? Se tiver Personare também é muito bom. Diversas representações, né? Daí, tu vai ver aqui qual que é o que tem mais a ver, né? Se é sonho bom ou ruim, nenhum sonho é bom ou ruim, gente. Tudo é bom no universo, só o bem é a verdade absoluta do universo. Então, como entender o significado do seu sonho, né? Ali vai. O que significa sonhar com dentes, né? Dente quebrado, né? Dente mole, troca de dentes infantis para o permanente, sonhar que perde os dentes permanentes, sonhar que quebra ou perde os dentes, né? Muitas vezes, um sentimento de pavor vem acompanhado de sonhos em que a perda de quebra dos dentes. Isso faz-nos pensar que os dentes representam também aspectos fundamentais, preciosos e de imenso valor que estão sendo perdidos. Vale a atenção, né? Então, o nosso subconsciente, gente, ele diz tudo para nós. Aqui são exemplos genéricos, mas olha só o que acontece no teu subconsciente. Por exemplo, uma louça. Tu está lavando louça na casa de alguém. O que ela representa? Exatamente aquilo. Porque aquelas situações com aquelas pessoas relacionadas com aquele lugar, relacionadas com aquelas pessoas, situações que vão estar ali. Então, tu vai montando o quebra-cabeça e tu vai ter a nítida imagem que o teu subconsciente quer te dizer e te passar. E ele é certeiro, tu vai ver independente do sonho que for, ele vai ser muito preciso e muito certeiro. Esta é uma ferramenta de comunicação muito boa. E se for um sonho via implante, não tem problema, sabe por quê? Tu interpreta da mesma forma. Porque tu vai chegar nas questões que foi um gatilho para os seres das trevas, para os nossos irmãos te colocarem este sonho. Ou seja, tu tem um gatilho que tu se ativa com aquilo ali. Então, tu tem que entender que aquilo ali não está harmonizado em ti, equilibrado em ti e tu vai ter que equilibrar. Se aquele sonho te traz um sofrimento, tu está com alguma ilusão. Sofrimento é ilusão. Qual é a ilusão que mantém o meu sofrimento ali? Onde foi que eu me abandonei para tentar fazer os outros felizes ao invés de me colocar em primeiro lugar e a nossa felicidade em primeiro lugar? Porque a gente só consegue deixar os outros felizes de verdade quando nós transbordamos a nossa felicidade. Ou seja, nós somos o primeiro ponto que deve ser olhado e visto. Então, sim, plantas de sonhos destratores têm que vão fazer a gente sofrer muitas vezes, que vão nos deixar mal. Mas é também ali a nossa vitória sobre essa questão, sobre essa situação que a gente vai melhorar. Mas peça. Agora, a minha dica de como, que é a minha forma mais eficiente. Deixei para o final, porque é para quem está mais interessado. A forma mais eficiente de tu pedir essas orientações em sonho. e ela é no soneca da manhã. Certo? Se tu, por exemplo, eu coloco uma hora de soneca de manhã quando eu acordo. Porque daí de 15 em 15 minutos eu tenho a chance de ter uma mensagem no subconsciente. Se não, deu no primeiro. Daí eu acordo e já vou pensando eu preciso de uma resposta para tal coisa. É super rápido de tu dormir, porque é só tu dar o sonequinho e se virar um pouquinho e tu já já dorme. Então, nesse momento é só tu mentalizar aquilo lá. E tu vai acordar no próximo soneca com um sonho nítido na tua cabeça. E daí tu ou acorda e anota ou pega as principais coisas que estão na tua cabeça e vai ali e pesquisa ou se tu já sabe tu já viu a resposta para aquela situação e é papimba, pessoal. Da mesma forma como papimba é para fazer o dedo no like deste vídeo se tu gostou e para mostrar para todos os teus amigos, companheiros, colegas, amores, amizades, para todo mundo. Merece este vídeo. Então, por favor, me ajude também e compartilhe este vídeo com demais pessoas. Dê o like no vídeo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Deixem aqui nos comentários interpretações e análises de sonhos para ajudar os nossos queridos inscritos que estão por aqui a conhecerem mais este universo infinito e maravilhoso que é tu. Então, pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!